Totonho? Opa! Tá aí, encontramos o cara do violino. Com vocês, o Totonho. Melhor dizendo, é mestre Totonho. Afinal, estamos falando de um representante da cultura do estado do Ceará. Pode acreditar, o mundo todinho conhece o Totonho. Mas, Ritê, chama o pessoal aí pra conhecer essa família. Chama o pessoal aí. Todo mundo. É normal ter alguém na família que constrói violinos e afins? Vocês encontram em qualquer esquina ou não? Não. É muito difícil. É muito difícil. Aqui no Ceará, que faz o violino mesmo. Rabeca tem o que faz, mas violino eu conheço somente eu. E aí, quando vocês falam assim, ah, eu sou da família do mestre Totonho, sou filho do mestre Totonho. É um orgulho pra gente ter uma pessoa dessa. Um lugar tão, tão esquecido, tão isolado que eu falo que aqui é o fim do mundo, né? E tem uma pessoa que faz o instrumento, tudo manual. Ouve só essa. O vilarejo de São Félix é tão escondido, mas tão escondido, que os moradores chamam o lugar de fim do mundo. No fim do mundo que a gente mora aqui, que é difícil, tudo difícil, aí não tem como me deixar de fabricar os instrumentos. Eu tenho certeza que é uma benção de Deus na nossa vida, nesse lugar seco, tão deserto cheio que é. Então vamos conhecer onde é que o senhor fabrica essas obras-primas? Vamos lá. E aqui é o seu ateliê. Aqui é o meu ateliê. Que você construiu, ó. Tô vendo aqui tijolo, cimento. Você construiu? Esse tijolo, ele foi construído aqui no próprio terreno. Aquele que fez o tijolo, fez o prédiozinho. Atrás dessa porta? Está o segredo de todos os rios. Esse é o segredo daquele som que viaja o mundo inteiro, né? Aquele som que viaja o mundo inteiro, que é aquele que tem o mínimo valor, que tem lá nas orquestras grandes, como tem o menino meu. Opa, olha! Primeira coisa que eu preciso esclarecer, tua profissão, no tijolo. No tijolo. Isso vem... Você nem sabe o que é que é no tijolo. Vem do italiano. Muita gente acha que quem faz violão, quem faz guitarra, quem faz contrabaixo elétrico, acha que é no tijolo. Só que se for buscar a fundo no dicionário, no tijolo só faz violinho, viola, violoncelo e contrabaixo. O nosso instrumento que a gente faz é medidas exatas. Nós não deixamos, não aceitamos passar um fim de cabelo sequer fora da medida. É a medida correta. Porque se não tiver bem certinho, limetricamente certinho, o cliente reclama, a plateia não gosta, a música não dá certo. A música não dá certo. Ouviu alguém mesmo, toca forró? Se quiser tocar, toca, qualquer coisa. Mas só que ele não é feito pra forró. Ele é feito pra música sinfônica, músicas línicas. O senhor nunca se imaginou assim com uma sanfona ou com uma viola igual ao teu pai? O meu também experimentou a tocar com uma sanfona. Não, porque eu já trouxe a sanfona ali pra se eu tocar. Não vai dar. Não vai dar porque eu já não vai dar porque eu abandonei. Agora o violino vai reclamar. É, o violino dá. O violino não dá pra reclamar. Ouviu bem, né, gente? É arranhar. O doutor não toca. Bom, pelo menos, não profissionalmente. Mas eu garanto pra vocês, viu? Vai ter muito som de violino ainda hoje. Antes, outro talento do nosso mestre, ele é poeta, um homem das palavras. No rincão do interior, no mais um rio do sertão, nasceu o gênio que trouxe na forma da sua mão o sabedinho nordestino que fabrica violino, guitarras e violão. Antônio Gomes da Silva, tal tanto como é chamado, um filho de Mauritino, um sertão muito educado, famoso com seus talentos, fabricando um instrumento até pra ser importado. Ah, gostei, hein? Gostei, Totônio, todo poeta. Mas o talento deste homem está na construção dos violinos. Coisa fina, viu? Uma verdadeira obra de arte. Qualquer um consegue fazer violino ou não? Precisa estudar muito. Precisa estudar muito. É tão difícil que o meu filho aqui, ele não consegue. Ele faz de cabaça, mas o violino não consegue. Fica 90 dias pra ele ficar pronto. Só aqui já tem três tipos de modelo. Dá até mil anos. E tem mais isso aqui. Essa aqui, o nome dessa? Maple. Maple. Que vem da? Vem da Cremonia. Cremonia. Que fica onde? Itália. Viu? Essa aqui? É o abeto. Abeto que veio de onde? De lá também. A Itália é um tipo de pinho chamado de abeto. E essa aqui? Essa aí é o ébano. Que veio? Ele veio do Líbano. Entenderam, gente? Isso aqui, ó, é madeira do mundo inteiro pra construir um violino que no final custa quanto? Esse fica por 2.500. 2.500, porque também custou caro o senhor trazer tudo isso aqui da Europa. Essa madeira chega pra mim aqui por 1.800 reais. A internacional, hein? De Maurití pro mundo. O senhor já foi pra Suíça? Nunca. O senhor já foi pra Itália? Também não. Líbano? Também não. Que roupa o senhor levaria pra viajar lá pra Europa? Eu nem sei, porque eu sei que lá é muito frio, mas eu... Mas vamos pro que eu tenho disso aqui. Em vez de a gente ouvir o barulho do serrote, que tal a gente ouvir uma música com o violino? Como nessa? Como nessa. Só porque tem o frio dele, só. Só o ouro. Ah, promessa é dívida, né? Não falei pra vocês. Violino. E da melhor qualidade. Agora eu quero entender o seguinte. O que dá mais trabalho? Fazer um violino ou tocar um violino? Pra mim, é tocar. E pra você? Pra mim, é fazer. Que é que eu toco, né? Então, nesse caso, pai e filho se completam. Porque um constrói e o outro toca. É, quando o Ed, que foi ele, que foi eu não. Se alguém elogiar esse violino aí, bonitão, você também fala que foi o teu pai que fez. Meu pai, meu pai, que é muito amoroso. Você fez uma aulinha básica pra eu sair daqui me achando tocando violino, dá? Dá. Uns 15 dias. 15 dias? 15 dias. Tô achando que a Fabiana vai ter que esticar a estadia em Mauriti, viu? Ou será que ela surpreende a gente até o final dessa reportagem? Pra cá, a Fabiana, uma média de 18 mil reais por mês, por ano. 18 por ano, desde 86? Quase 600 mil reais. Quase 600 mil reais. Bem que o mestre de Totonho tentou, mas nem sempre deu pra viver só diante dos pedaços de madeira caros vindos da Europa. É plantar pra conseguir sobreviver. A mesma mão que faz o violino é a mão que faz a terra também da fruta. É um mandato. É... A mão que puxa a inchada não é barrinho bruto da terra. São as mesmas que com arte e habilidade fabrica um dos mais novos instrumentos musicais. No vilarejo de São Félix, todo mundo conhece o mestre Totonho. Mas olha aí quem fez o maior sucesso na cidade. Bom... É... Quer dizer... Tá meio complicado o negócio aí. Eu tô impressionada com o trânsito aqui. A Babila, a gente tá bem no centro da aveninha, né, do bairro São Félix. É, aqui é a São Félix. Aqui é uma trânsito de manha aqui pra nós. A volta que vem aqui é um distrito aqui. Nem bairro, é um distrito. É um distrito aqui, é o lugar mais movimentado da região. Olha aí, em volta. Olha aí quanta gente. Tô até com medo de não dar aqui na rua. Pois é. E quando alguém fala assim, olha... A pessoa que constrói violino mora lá no final do Ceará, ninguém acredita, né? Mas pode ver que alguém te encontra. O pessoal acha até que ele quer coisa de maluco. Porque assim, você chega no caso do Ceará, é o único comitê de violino que faz violino pra estar com ele. Ele tá escondido aqui? No fim do mundo. Eu acho que São Félix, Maurizinho, eu acho que não fica nem no Brasil mais. A principal praça da cidadezinha foi uma apresentação agora de pai e filho, violino e rabeca. Quero ver. Aí é o seguinte, como estamos no Nordeste, tem violino, tem rabeca, mas também tem forró, não é? E foi essa mistura de clássico e popular, de violino e rabeca, que nós achamos no fim do mundo, que nós achamos em Maurití e que nós achamos no Brasil.